Bukertov, pessoal. Bem, como eu tinha escrito e postado no Facebook outro dia, dois dias atrás, eu acho, revelando que a criação do telefone está codificada no Termin Perek 56, no oitavo passoque, no oitavo verso. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Onde é que está aqui, ó. Então, aqui você tem, né, o Terlin, que é o Terlin, né, 56, no oitavo passoque. Então, aqui, né, nós temos, né, o verso, né? A sofei teivos, né, ou sofei teivot, que são as letras finais, né, aqui, né, Quando você pega essas letras e destaca e permuta a elas, você tem a palavra telefone. Telefone, no hebraico, é telefone. Mas não apenas isso, tem duas vezes aqui, né? Aqui, olha, né, a Vem Palete. No inverso, ao contrário, você tem, ó, Telefon. Bastando mudar o Vav aqui, ó. Para frente aqui, você tem Telefon. As letras que sobram, né, no verso, quando permutadas, né, Junto com Telefon, então elas formam a seguinte sequência, né? Telefon, Bapi, Hored, Olam, Amin, El Hayam. Quando você permuta as letras deste verso, unicamente desse verso, né? E traduzindo isso, significa que o telefone vem para comunicação e download dos povos do mundo até o mar. Aqui tá minha gatinha, também tá aprendendo aqui comigo. Então, né, bastando permutar isso, você revela o segredo da criação do telefone escondida dentro do terreninho Pérex 56, no oitavo passuc, no verso, né, no versículo 8. Eu poderia demonstrar isso mais claramente, né, escrevendo e permutando as letras, mas a minha gatinha não vai deixar. Mas, é, isso aqui dá para ter uma base e quem é iniciado, né, nos estudos da Kabbalah, vai poder pegar o verso e permutar, né, e chegar a esta sequência que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, a sequência toda permutada, né, e é por isso que eu sempre digo, né, que a Torá é como uma palmeira, porque ela se dobra, mas nunca se quebra, ou seja, ela pode ser todinha permutada para revelar os segredos. Então, o telefone, né, o telefone vem para comunicação e download dos povos do mundo até o mar. Tenha um bom dia, pessoal. Hazza E lá E lá E lá E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto